...da extinta banda Spectrum. O telefone na casa do aposentado José Luiz Caetano não para de tocar. E no computador, a caixa de mensagens tem estado sempre cheia. Minha vida mudou bastante. Uma mudança tardia. Passaram-se três décadas para vir o reconhecimento. Na juventude, Caetano era um aficionado pelo rock. No fim dos anos 60, ele e mais quatro amigos formaram uma banda e gravaram este LP, o Geração Bendita. Só que o disco caiu no esquecimento e a banda acabou. Trinta anos depois, uma surpresa, uma gravadora na Alemanha se interessou pelo álbum, reproduziu e já vendeu centenas de cópias. Os alemães estão considerando o som da banda Spectrum uma pérola. Todas as 410 cópias reproduzidas em vinil foram vendidas em uma semana. Foi uma surpresa para mim. Ainda estamos nesse estado de perplexidade. Agora estamos nos unindo para aproveitar o momento, o reconhecimento. E as músicas continuam atuais. E esperamos poder vir a fazer com que isso frutifique aqui no Brasil também. No Brasil, a descoberta tem sido pauta para várias revistas de música e jornais especializados. Na época do primeiro lançamento do disco, em 71, o Geração Bendita também foi título de um filme. Só que o longa, é isso aí, bicho, foi censurado. Nós estamos sob a ditadura militar. O filme veio chocar, porque vinha com ideias novas. O movimento foi confundido com a célula comunista. Houve sexo explícito no filme, mas havia aquela cena do grupo tomando banho no Rio. O que chocava era a contestação, os cabelos compridos, os hábitos diferentes, a inconformidade, o fato de não submeter as regras vigentes em geral. Recordações naquela época estão mais na memória do que nos objetos. Alguns cartazes de shows, um violão e um LP original, que ele não vende por nada. Eu considero o meu troféu. O músico José Caetano está organizando o acervo da banda. E conta com a colaboração dos antigos moradores da cidade. Quem tiver fotos ou registros da época, pode entrar em contato através do site www.spectrum.mus.br. Uma boa tarde para você e até amanhã.